Opa, e aí, já pegou seus 150GC diários garantidos? Ainda não? Então vai lá pegar. O Grauera é um servidor bem desenvolvido, e hoje vou estar falando do capitalismo que há nele. Eu vou estar utilizando como exemplo a Nightward. Para adquirir ela, precisou de um processo, e é nesse processo que eu vou estar me baseando. A Nightward saiu pra mim por 900 conchas. E pra estar adquirindo essas conchas, eu precisei fazer uma... meio que uma conversão, tá ligado? Eu tinha basicamente uns 7 mil, 6 mil, tudo em lixo e cogumelos. E eu precisei converter isso tudo em conchas. Pra quem não sabe, as conchas é meio que a moeda da casa de troca, tá ligado? Então, se você tem 1k de conchas, você vendendo aquilo vai dar 3 mil. Se você for fazer uma troca que dê 3 mil, por exemplo, 3 mil em lixo ou algo do tipo, a pessoa não vai aceitar, não vai querer. Ele vai recusar. Então, basicamente, o que aconteceu? É como se eu tivesse pegado reais e tivesse convertido em dólares, tá ligado? É como se eu tivesse 3 contas e uns quebrados, e tivesse convertido aquilo, e desse 1 dólar. Eu vou fazer uma demonstração, para vocês terem a noção do que é que eu tô falando. Eu vou procurar alguém aqui que esteja vendendo lixo, cogumelo, ou algo do tipo, e vou fazer uma oferta em conchas, tá ligado? Ok, encontrei um cara aqui com cogumelos. Eu vou estar fazendo a oferta de 500 conchas, por 500 cogumelos. 500 cogumelos dá 2.500, e 500 conchas dá 1.500, 1.500. Vamos ver aqui a resposta dele. O desgraçado não respondeu, então eu vou fazer uma oferta maior. É 600 conchas por 500 cogumelos. Vamos ver se ele responde agora. Enquanto isso, eu vou fazer outra oferta dele aqui, ó. 600 conchas por 600... Caralho, me esqueci o nome em inglês do bicho, eu acho que é assim. Pronto, vai dar certo. Um dos dois tem que responder, né? Um dos dois. Vamos ter calma. Ambos já respondeu. Este aqui, que é um por dois. Uma garrafinha de lá de vidro, por duas conchas. Ele não tá afim de perder, né? Sair perdendo. Bem esperto. Mas vamos fazer por 650 agora. Aí o outro respondeu. Sim, ó. Olha aí, ó. Sim. Tá ligado? Então aí, ó. Já ia lucrar pra caramba nessa troca. Não tem as conchas, eu sou pobretão, infelizmente. O cara aqui já respondeu e vamos ver aqui o que ele disse. 720. 720. Deixa eu fazer aqui os cálculos bem rápido. Os cálculos deram 2160. Numa troca dessa, eu estaria lucrando 840. E é isso aí. Se você quer grana, pode estar entrando aí nesse ramo de negócios, tá ligado? Estarei encerrando o vídeo por aqui. Espero que tenham gostado. Até a próxima.